A Quem Samba Porque no samba eu sinto o corpo remexer E é só no samba que eu sinto o prazer A Quem Samba e muito bem A Quem Samba e por gostar A Quem Samba e por ver os outros sambar Mas eu não sambo para copiar ninguém Eu sambo mesmo com vontade de sambar Porque no samba eu sinto o corpo remexer E é só no samba que eu sinto o prazer É só no samba que eu sinto o prazer A Quem Não Gosta do Samba Não dá valor, não sabe compreender Um samba quente, harmonioso e buliçoso Mexe com a gente e dá vontade de viver A minoria diz que não gosta, mas gosta E sofre muito quando vê alguém sambar Mas força se domina, finge não estar Tomadinha pelo samba, louca pra sambar Tomadinha pelo samba, louca pra sambar A Quem Samba e muito bem A Quem Samba e por gostar A Quem Samba e por ver os outros sambar Mas eu não sambo para copiar ninguém Eu sambo mesmo com vontade de sambar Porque no samba eu sinto o corpo remexer E é só no samba que eu sinto o prazer É só no samba que eu sinto o prazer A Quem Não Gosta do Samba Não Dá valor, não sabe compreender Um samba quente, harmonioso e buliçoso Mexe com a gente e dá vontade de viver A minoria diz que não gosta, mas gosta E sofre muito quando vê alguém sambar Mas força se domina, finge não estar Tomadinha pelo samba, louca pra sambar Tomadinha pelo samba, louca pra sambar Mas quem não gosta do samba Não dá valor, não sabe compreender Um samba quente, harmonioso e buliçoso Mexe com a gente e dá vontade de viver A minoria diz que não gosta, mas gosta E sofre muito quando vê alguém sambar Mas força se domina, finge não estar Tomadinha pelo samba, louca pra sambar Louca pra sambar Tomadinha pelo samba, louca pra sambar Louca pra sambar Eu sambo mesmo, eu sambo assim Eu sambo que sambo, eu sambo mesmo assim Eu sambo mesmo, eu sambo assim Eu sambo que sambo, eu sambo mesmo assim